Vizorro, tempranilo, vinho tinto, olha que legal a raposinha Castillo de Monte, La Reina, La Reina, coleccione privada Olha que prato bonito, e os ingredientes, carne seca, água, óleo, cebola, alho, abóbora cortada em cubos, salsinha e sal É isso, simples o suficiente para fazer Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal, aqui é o Vini E nesse vídeo aqui a gente tem um unboxing da Wine, uma caixinha recebida aí no mês de maio É o Essentials, tá? São apenas dois vinhos que a gente tem aqui dentro É a assinatura mais básica que eles têm Eles são assinaturas mais caras também, que você vai receber quatro vinhos por mês ou até mais, tá? Essa aqui é a mais básica, que a gente recebe dois Galera, tem um link aí na descrição pra você conseguir fazer sua assinatura na Wine, tá? Faça por esse link que você vai ganhar um brinde, show? Galera, vamos abrir aqui, eu já cortei a fita aqui pra agilizar um pouquinho Vamos tirar aqui, vamos ver o que a gente recebe Ó, garrafa tá aqui A gente recebe dessa maneira, ó Duas garrafas de vinho Uma revista E dois corta-gotas Normalmente são dois corta-gotas Ó Ou um corta-gotas, será? Bom, não tem mais nada lá dentro Não tem mais nada aqui Vamos tirar a caixa daqui É um corta-gotas que a gente recebeu aqui O corta-gotas é esse Vamos ver os vinhos e depois vamos ver aí a revista Não, não, são dois, ó São dois iguais Vinhos e pratos apimentados Interessante Tá aí então, os corta-gotas E agora os vinhos Galera, pelo que eu já vi aqui São dois vinhos espanhóis Vizorro Tempranilo Vinho tinto Olha que legal a raposinha Echoe na Espanha 13% de volume alcoólico 750 ml Vinho fino tinto seco 2022 País de origem Espanha Certificado de origem Legal Próximo vinho Toro Vinho tinto É um Castillo de Monte La Reina La Reina Colecione privada Legal que É em alto relevo isso aqui, ó O Reina E esse negócio aqui Que é tipo uma pontezinha Um H Estiloso Não sei Não sei o que que Se é um desenho Ou se isso aqui é pra representar alguma letra, tá Parece mais pra mim que é uma pontezinha É em alto relevo Esse brilhante que vocês estão vendo É em alto relevo também, tá Mais um com aquele selo ali, ó Echoe na Espanha O outro é 13% de álcool Esse aqui é 13,5 Então esse aqui é mais alcoólico São vinhos com rolha, tá Alguns São aquela tampa de Abrir De metal, né Que é só desrosquear Alguns são assim Mas Esses vinhos da Wine São bem raros de vir daquele jeito A grande maioria São desses Que você vai precisar usar uns saca-rolhas Tá Legal Na verdade é tudo alto relevo Não é Aqui Porque aqui fica mais elevado, tá Mas aqui esse Castillo de Monte La Reina Essa parte preta também é alto relevo Bem legal essa etiqueta aqui Vinho fino tinto seco Aquele outro lá dizia que era de 2022 Esse aqui também é 2022 Então vinhos aí que já tem dois anos Que foram produzidos Temos aqui também A etiqueta de origem Temos um QR Code Que eu não sei pra onde que ele vai Não abri ele Não tenho muito interesse de estar abrindo Mas é isso Falta o que agora então, galera? Vocês viram os vinhos? Agora falta a gente dar uma olhadinha na revista Galera, a revista Deixa eu pausar aqui um pouquinho Nós vamos folhear aqui a revista então Que você tem a possibilidade de ver ela Em mais detalhes, tá? Como eu ia dizendo A revista Ela não costuma ser muito interessante Como uma revista em si Ela tem algumas matérias e tal Mas o mais legal aqui São as receitas que costumam vir nessa revista Vamos ver o que a gente tem aqui então Vamos folhear ela rapidinho Uma curiosidade A revista é editada na Editora Europa Que é a mesma que faz A revista Play Games Que é a antiga PlayStation Só título de curiosidade mesmo Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra Tá? Eu tenho um gato muito parecido com esse aqui Robô flautista Enfim A gente tem algumas notícias Loja de vinho de 1600 anos Na Grécia A gente tem algumas matérias aqui e tal Mas o mais interessante mesmo São as receitas Aqui galera A gente vê as experiências do mês Esses dois vinhos que a gente está vendo aqui São os dois que eu recebi E aqui diz Tem a descrição de tudo De onde ele é feito Que tipo de uva é utilizado E tem a sugestão aqui O potencial de guarda também O olfativo E tem a sugestão Do que harmoniza bem Qual é a comida que você pode aí Comer que esse vinho harmoniza bem No caso do Vizorro Aqui ó Brusqueta de tomate e manjericão Aposta de atum com crosta de gergelim Espetinhos de legumes grelhados Ou caldo verde Que tem receita nessa revista Está dizendo aqui E o Monte La Reina Talherinha ao sugo Tábua de frios E ratatouille Aqui nós temos Aqui está dizendo Próxima parada Uruguai Acredito que Não sei Não sei Talvez isso aqui Sejam os dois vinhos Que vai vir na caixa Do próximo mês Então Essa é a experiência essencial A assinatura mais básica Aí aqui a gente vê Que isso aqui Também está No experiências do mês Eu acredito que aqui Já é quando você faz As assinaturas mais caras Não sei se você pode Escolher receber só esses dois Ou se você escolhe Uma certa assinatura que vem Esses dois que eu peguei E mais esses dois aqui E tal Tá Mas aqui nós temos Mais dois tipos de vinho Eu não vou entrar em detalhes Porque não foi que eu recebi E daí nós temos Esse próximo parada também Então eu acredito Que possa ser Que lá No próximo mês Na minha assinatura Vai vir esses dois Quem tem esses dois aqui Agora no próximo mês Vem esse Acho que é isso Tá Aqui tem mais outro também São mais dois vinhos Essa assinatura aqui Parece ser mais premium Aqui tem mais outros dois Deixa eu ver uma coisa É porque aqui diz assim Seleções de dois, quatro e seis garrafas Não entendi Então dois, quatro Seis Mas aqui já tá em oito Ó, isso aqui também Tá como experiências do mês Eu não sei se isso Tá em alguma assinatura Enfim Já são dez Ó, deu dez Garrafas diferentes aí Mais uma aqui, ó Mais onze Esse aqui é um espumante Espumante Del Fin del Mundo Pinot Noir Chardonnay Extra Brut É De onde? Da Argentina Da Patacone Interessante Ó, aqui nós temos aqui O Wine Box O que que cada vinho Combina com cada prato Só que aqui só tá dando as sugestões Não temos receitas Aqui a gente tem receitas, ó Vamos ver as receitas Que a gente tem aqui Nós temos uma receita De caldo verde aqui Pô, essa aqui parece interessante Eu gostaria de fazer Vai Mandioca Que é aipim Linguiça calabresa Nossa, um quilo de mandioca Um quilo e meio De linguiça calabresa Cara Vai ficar Uma panela gigante, né Azeite Bacon em cubos Cebola Alho triturado Meio tomate Cheiro verde Sal Páprica Não parece ser complicado de fazer E pelos ingredientes Me parece que fica delicioso Porque eu gosto De todos esses ingredientes aí Próxima receita Que nós Qual era o nome? É o caldo verde Essa receita aqui Angu com miúdos Essa aqui A parte do miúdos Não me agrada Então eu provavelmente Não faria essa receita Angu ok Mas eu preferia talvez Com frango Porque o miúdos É fígado, moela e coração Não costumo comer Esse tipo de De parte do frango Não gosto Mas enfim Se você gosta Tá aí Tá aqui a receita Acho que você consegue ver Pausando o vídeo Principalmente se você estiver vendo No seu computador Se você não estiver vendo No seu computador Se estiver no seu celular Fica aí a dica Abra esse vídeo No computador Que você vai conseguir Pegar as receitas Tá? Próximo aqui Tá bonito Mas eu não comeria Isso não também Torresmo de rolo Olha só os ingredientes Dois quilos e meio De barriga de porco Óleo fervente Pra pururuca Barbante pra amarrar Ah, então Não tenho muito estômago Pra comer um Exatamente isso daí Então não sei Provavelmente eu não faria Um prato desse também Esse mês o negócio Tá meio Fraquinho, né De receita O caldo verde eu gostei Até agora foi só ele Esse aqui Dá pra fazer também Esse aqui Esse aqui é top Olha que prato bonito E os ingredientes Carne seca É difícil conseguir Carne seca Pelo menos na minha região Aqui Consegui comprar pronta Dá pra fazer em casa Também, né Tem um procedimento Dá pra fazer em casa Mas enfim Carne seca é carne de qualidade Beleza Água Óleo Cebola Alho Abóbora cortada em cubos Salsinha E sal É isso Simples o suficiente Pra fazer Bacana Harmoniza com esses dois Aí, ó Próxima receita Pirão de peixe Essa aqui já fica na dúvida De repente você pode gostar Ou não Óleo de urucum Alho Cebola Tomate Peixe branco desfiado Caldo de peixe quente Pimenta do reino Farinha de mandioca Caldo de moqueca Coentro picado Aí uma receita que eu comeria Com certeza Na verdade já comi Já comi receitas Similares Próximo aqui Moqueca de peixe São ingredientes Que são difíceis De eu encontrar Tá Porque olha só Postas de robalo Robalo é um tipo de peixe Que eu não consigo encontrar Aqui na minha cidade não Alho Cebola Tomate Leite de coco Azeite de dendê Pimentão vermelho Pimentão verde Pimenta de cheiro Tá dizendo que aqui bode Deve ser pimenta bode Azeite de oliva Coentro Fresco Não aquele de mercado Que vem no No vidrinho Aquele seco Tá pedindo o fresco E sal a gosto Acabaram a parte de receitas Agora a gente tem mais um pouco De outras Outros assuntos diversos aqui E é isso Encerramos aqui então A nossa A nossa revista Grátis manual O que que é isso? Ah isso aqui é propaganda É propaganda pra você fazer em Assinatura de café Olha só Hoje em dia tem clube de assinatura De tudo né De vinho De café De hambúrguer Ó Esse aqui Eu só vou comentar Porque eu achei interessante Tá E não porque eu tô Divulgando isso aqui não Tá Kit de degustação Com cinco brindes Mas você tem que fazer Assinatura anual Você recebe aí ó Guia de preparo Dois cafés De cem gramas cada Um moedor manual Pra moer Os grãos E uma prensa francesa Pra fazer um café Diferenciado Hum Interessante Mas Não sei os preços É isso galera Deixa eu voltar aqui então Tá Então galera Vocês viram a revista também Mas essa aqui São a estrela Do nosso vídeo Espero que Sejam bons Com certeza são Até hoje eu não me decepcionei Com nenhum dos vinhos Que eu recebi da Wine Galera Lembrando aí Descrição Você vai achar link Pra fazer assinatura também E se você fizer assinatura Através do link da descrição Você vai ganhar brindes Então você não perde nada Por fazer pelo link da descrição Na verdade Pelo contrário Você vai ganhar Por fazer pelo link Se você fizer sem ser pelo link Você não vai ganhar os brindes Show Galera Deixa seu like no vídeo Ele é muito importante Pra ajudar esse vídeo A chegar a mais pessoas E estimula a gente A trazer mais conteúdo Pra vocês Se vocês tiverem qualquer coisa Pra dizer aí Deixe nos comentários Eu procuro ler e responder Todo mundo Beleza? Se inscreve no canal Aí também Ativa o sininho Aí o YouTube vai te avisar Sempre que a gente lançar Algum vídeo novo Agora nesse vídeo A gente encerra aqui Muito obrigado por ter assistido E até a próxima Falou E até a próxima Tchau Legenda Adriana Zanotto